Vamos lá, cara, eu não sei, desde criança eu pedia pro meu pai me levar pro aeroporto pra ver avião, eu era daqueles que gostava de ir tirar foto de avião, tudo quanto é evento de aviação eu pedia pro meu pai me levar, então foi desenvolvendo, eu tive grandes amigos na escola que também se interessavam muito pra aviação, hoje um deles é inclusive comandante de linha aérea, e foi indo, tanto é que com 16 anos, que é a idade mínima pra fazer o curso teórico de piloto privado, eu já comecei a fazer. E aí idade mínima pra começar a voar, 17 anos, comecei a voar com 17 anos, o primeiro voo solo, que é quando você pega o avião sozinho pela primeira vez, foi com 18 anos, meu aniversário de 18 anos, então eu fui na sequência, dava a idade eu fazia, dava a idade eu fazia, eu tirei a licença de piloto antes de tirar a habilitação de carro, né, e aí a minha carreira era pra seguir esse caminho. Isso aí, hein? O cara tirou carteira de avião pra depois tirar de carro, velho, tá uma habilitação, né, caralho, e aí? Ah, o cara sempre foi apaixonado por avião, eu já sabia desde os 13 anos, eu vou filmar. É, desde por aí, antes até. E aí, você tirou a habilitação lá? E aí, eu tirei a licença de piloto privado e me formei em aviação civil, tava direcionando pra me tornar um piloto de linha aérea, mas eu sempre gostei muito disso aqui, audiovisual, e foi a outra paixão que falou mais alto, e como carreira, segui como produtor audiovisual e trabalhei com isso, trabalho com isso até hoje. Então, o Aero por Trás da Aviação foi a união das duas coisas, eu trouxe a aviação de volta na minha vida e conectei isso com produção audiovisual, que é com o que eu trabalho, né? Eu conheci o canal dele porque meu pai, o Emílio, vira e mexe, ele tá assistindo lá vocês, ele começa a ver os voos e tal. E vem cá, ontem você esteve no Flow, e aí eu vi que rolou um corte polêmico, de quem inventou a aviação. Ah, isso é uma boa, hein? É os irmãos, sei lá, ou... Se foi o nosso querido Santos Dudmon, ou se foram os americanos lá, os brothers, não sei o que, os Wright Brothers. Olha, você sabe que os irmãos Wright, eles foram tidos como charlatões ao longo da história, né? Mentirosos, porque faziam tudo, eles tinham muita preocupação de patente, de ganhar dinheiro, o objetivo deles era vender uma patente pro governo americano e ficar rico. Basicamente o que eles queriam era isso. Então, não mostrava nada, era tudo escondido, ah, a gente voou, tá, mostra. Não, não pode, porque é patente, se eu mostrar alguém vai copiar. E isso foi ao longo da história. Depois que os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial, junto com os aliados, eles precisavam de um herói americano, além de todos os que surgiram durante a guerra, mas por que não um pioneiro, né? E a história dos irmãos Wright ficou muito maior depois da Segunda Guerra Mundial. Até então, eles eram meio que esquecidos em jornais antigos ali, que alguém voou naquela época, lá no início do século XX. O Santos Dumont tem uma história completamente diferente. O Santos Dumont, ele era um popstar no final do século XIX, início do século XX. Ele morou na França, em Paris, e ele era da alta sociedade. Ele era da turma do André Marinho. Isso. Ele jantou com o Temer. Ele jantou com o Temer, já era velho. Pera, é desmerecer? É desmerecer falar com o André Marinho? É, pô, o André Marinho é um cara de playboy. Eu gostei de chamar de garras, pô, anda com o Michel Temer, que cacete. O Santos Dumont jantou com o Temer. Não é desmerecer isso, né? Pô, tem grande, desmerecer. O Santos Dumont já tinha 50 anos. Já tinha, já era velho. Por favor. E aí o Santos Dumont foi morar em Paris e ele inventava coisas. Era um cara muito inteligente, gostava de criar coisas novas e participava de muitos campeonatos de voos, desde os mais leves que o ar, balões, dirigíveis. Primeiro voo de balão em 1901 e depois ele foi desenvolvendo. Deu a volta na Torre Eiffel, né? Aquela famosa história que ele quase não completou por causa do tempo. E aí veio a ideia de ele usar relógio de pulso, né? O relógio de pulso até então era um artigo feminino, né? Era uma joia feminina. E aí ele, amigo de caras simples, tipo Cartier, né? O Cartier falou, Cartier, faz um pra mim aí. Aí fez e ele começou. Então, ele popularizou várias coisas. Tinha a marca Santos Dumont, se não me engano, de relógio. Deve ter alguma biografia boa dele. Tem várias, tem várias. Tem umas séries legais também. Tem histórias bem bacanas. E tem um amigo meu, o Marcos Palhares, que mancha bastante de Santos Dumont. Ele pode contar uma história, assim, de cabo a rabo de tudo do Santos Dumont. E o Santos Dumont, ele fez o primeiro voo do Mais Pesado Que o Ar numa situação onde tinha registro daquilo que estava sendo feito. Tinha testemunha, tinha vídeo, tinha foto e tinha o Aeroclube da França atestando, esse voo realmente aconteceu aqui nesse momento. E tinha esse monte de gente olhando aí. Antes de fazer esse voo, ele fez outros testes. Mas esse é o voo oficial. Esse é o que está... Esse é o 23 de outubro de 1906, lá na Praça Campo de Bagatele. Os Irmãos Wright, é aquilo. E aí? Fez, fiz. Tem uma foto? Tem. Tem uma foto deles com meio metro do avião no chão. Meio metro, você pode pegar um em cada asa, jogar pra cima, bater a foto e falar que voou. Sim. E aí, só que essa história foi, né, desenvolvendo ao longo da primeira metade do século XX. A verdade que eu sempre costumo dizer é a seguinte. Não tem um inventor do avião. Não tem um cara que falou assim, eu inventei o avião. Tudo, né? Deu um insight. Tudo. Foi a conjuntura. Ah, virou que nem a roda, né? Exato. Você não sabe quem fez. Foi ao longo de vários séculos, inclusive durante o século XIX, tem registros de aviões mais pesados que o ar voando. Só que sem ninguém dentro. Mas o mais pesado que o ar, já tinha voado antes. Uma pipa? O que que era? Não, era um avião até com motor a vapor. Sei lá. E era um avião. Só que não era tripulado. Planadores já tinham voado. O planador é mais pesado que o ar, mas ele não voa com propulsão própria. Era com motor. Entendi. Então, juntando tudo isso, se você falar, bom, qual situação que o Santos Dumont voa pela primeira vez naquele registrado e tudo mais, de fato, o Santos Dumont tem isso, né? Como ser o primeiro. Mas essa briga não vai acabar, né? Mas esses brothers não ganham com patente ou nem? Alguém tá ganhando com patente de avião ou não? Existe essa patente da criação? Ah, isso me pegou. Não sei se tem a patente. Eu acho que existem milhões de outras patentes na aviação, tipo de asa, formato de aileron, de superfície de voo, porrada de coisa. Mas o avião mesmo, eu acho que... Em si não tem. Eu não sei. Mas você sabe, você tava falando, né, que eles ficaram esquecidos e tal. Em que momento começou essa treta? Foi muitos anos depois ou, tipo, na época já tinha essa treta? Ah, foi muito tempo depois. Foi, foi. Tô falando de 45 anos depois. Mano, vocês estão falando de... Alguém foi procurado, né? Ah, vou lá procurar. É. Então, foi assim, vamos resgatar o herói do pioneirismo americano do voo. É, porque o americano tem muito mais esse patriotismo do que a gente. Sim. Talvez ele tenha uma relevância maior. Nós tem aqui a Praça 14B só, acabou. Não tem nada, tá ligado? Não tem uns negócios. Tinha que ter uma escola. A gente não é patriota. Os Ed Boy Race do Santos Dumont, mas não tem. E agora imagina os brothers que não deram certo tentando voar, hein? Naquele tipo, o que saiu foi eles. Imagina os que deram errado. Muitos deram errado, né? Eu costumo fazer muita história de avião antigo. E o que acontece de tranqueira que quebrou e que não deu certo, que... Muita coisa. Só que é o que eu sempre falo. Quando eu faço vídeo, até parece que eu tô dando risada daquilo que foi feito porque o negócio não deu certo. E muito pelo contrário. Eu tô mostrando que alguém tem que tentar fazer. Total. Hoje a gente dá risada de inventos que alguém tenta fazer. Não sei se vocês já viram o cara que tentou fazer o hoverboard. É tipo um drone, ele sobe e sai voando. A gente ridiculariza hoje. Nossa, o que o cara tá tentando fazer? Alguém tem que começar de algum lugar. Hoje é legal, né? Carro voador, né? Carro voador é coisa de volta para o futuro. Se alguém não fizer agora... Ou o próprio Jeff Bezos e o Richard Branson que foram pro espaço. Que absurdo. Isso daí é coisa de bilionário. De bilionário. Alguém tem que começar. Se ninguém começar, daqui 50 anos vai continuar não tendo. É papinho de gente tosca. Eu não vou falar espectro político para não polemizar, mas é. Fala aí. É, então. O Delário tá falando da criação do avião aqui. Como era no início a aviação quando começou lá atrás? Hoje a gente olha os aviões, é tudo muito seguro. Como era lá atrás? Era tipo tudo meio na gambiarra? Como funcionava no início? Olha, bem no início tinha... Não vou dizer gambiarra. Tinha muita tentativa e erro, né? Tinha muita coisa que não dava certo. Avião que quebrava durante o voo. Tá leve. Beleza. Vai lá. E olha, isso... Coisas de avião quebrar em voo, tô falando não só dos primórdios anos 10, anos 20. Coisa de anos 60, anos 70. Ainda tinha projetos de aviões. Enquanto se usava régua de cálculo para projetar avião... Concorda. Era na base do arroz e feijão ali. Era, vamos calcular e muita tentativa e erro, muito túnel de vento hoje, com softwares do jeito que tem. Você simula tudo. O avião só vai voar depois que ele tá 100%. Agora, pega casos de aviões comerciais famosos como o Electra, que voava na Vare aqui no Brasil, fazia ponte aérea. Esse avião desmontava em voo. Nossa, não é de exílio. E ele quase quebrou a Lockheed, que é o fabricante desse avião, porque começa a pegar uma fama terrível e tal. Então era muito complicado. Hoje a gente tem problemas de software, né? Como o 737 Max, que também, de repente, embicava pro chão e dois aviões aconteceram isso. Mas são outros tipos de problema. Não desmonta mais o avião no voo. Mas ainda existem alguns problemas que os fabricantes precisam. Só que cada problema que acontece é um motivo pra toda a indústria se mobilizar e criar uma solução pra aquilo não acontecer mais daquela forma. Na guerra evoluiu muito, né? A guerra evoluiu tudo, né? Tem que elogiar em toda a guerra. Tudo. Tá faltando uma terceira guerra, não tá, não? É, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas já vai começar o Raul hoje. Já vai começar o Raul hoje. Eu acho que breve, eu acho que breve. Ô, Fernando, você tava falando desses períodos históricos da aviação. Quando foi que o avião começou a passar a ter, não como agora, a passar a ser comercial assim? Não, eu vou de avião que é seguro. Quando é que, qual a parte da história que começou a ficar, não, eu vou viajar de avião e começou a virar normal? Sim. Existem várias fases, né, na aviação pra isso. Não é um clique que, opa, agora o avião ficou bom, vamos lá. Se você pegar ainda no final dos anos 10, tô falando final da Primeira Guerra Mundial, 1918, em 1919 já tinha avião bombardeiro da Primeira Guerra sendo convertido pra carregar passageiro. Mas tinha comercial nessa época, né? Comercial, comercial. Assim, carregava 5 pessoas, 7 pessoas. Coisa que nem você ir pro espaço hoje. Muito caro. Só bilionário podia voar, não é, milionário. O pregurso morrer ainda. É, então. Milionário burro. Então, já começou a se tornar, assim, o voo, você conectar lugares por aviões, já começou a se tornar uma coisa mais real. Certo. A partir dos anos 20, vieram os famosos aviões, os hidroaviões, que já carregavam mais pessoas e começou a transformar as rodas. Então, foi um crescimento ao longo do tempo, né? Você tem os aviões que carregavam pouca gente, depois você tem várias empresas fabricantes criando outros aviões, cria-se os hidroaviões, desenvolve aeroportos, aviões ligam cidades próximas, aviões começam a cruzar o Oceano Atlântico pelo Atlântico Norte, e aí entra a Segunda Guerra Mundial e muda completamente tudo, porque o desenvolvimento tecnológico durante a Segunda Guerra Mundial pra aviação não existe precedente na história. Então, mudou, é, isso aí é o Dornier DOX, esse avião aí é, era um avião que não deu certo, inclusive. É feio, velho. Mas a estética dele é bem diferente. É um avião alemão, isso aí, e ele é um avião lá dos anos 20, anos 30, ele tem 12 motores, né, apesar de parecer 6 aí, é um na frente do outro em cada ataque de motores aí. E ele é pousar na água, então a solução de aviões pra carregar muita gente era hidro, porque não tinha aeroporto pra comportar um avião grande. Então, existem várias etapas aí ao longo da história. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, começou, entrou a Era do Jato. Aí a Boeing entrou com o... Teve um outro avião a jato que também não deu certo, que desmontava em voo também. Tinha o Concórdia, né, Concórdia? Não, não, foi o Comet, um avião britânico, que teve um grande problema, que ele desmontava em voo, isso enterrou praticamente o projeto do avião, e aí a Boeing criou o 707 nos anos 50 e revolucionou, é, esse é o Comet, e revolucionou a aviação comercial e praticamente aí, respondendo a sua pergunta, foi praticamente aí durante esse período dos anos 50. Tá lá dos anos 50. É, que aí começou a aviação do jeito que a gente conhece hoje, anos 50 pra cá. É legal o conceito do Fernando, né, que a gente nasceu na época que já é esse avião, né? A gente não pegou aí, é legal a contextualização dele do foguete, que provavelmente dá posse aqui daqui a 40 de hoje em dia. É, 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 é uma noção tecnológica, é uma noção futurista. mas o próprio Santos Drummond quando ele viu porque assim, ele foi um dos pioneiros na invenção do avião e tal ele foi vítima de suicídio ele se suicidou dizem por conta disso é verdade de não ter o crédito principalmente na revolução de 32 ele se matou em 1932 então ele viu os aviões sendo usados para largar para uma ele viu na primeira guerra tem nada a ver com a primeira guerra a primeira guerra acabou em 18 ele se matou em 32 então foi nessa época ele viu e ficou muito decepcionado e deprimido por ver que uma invenção dele causou isso era para ser usado para esse fim mas o Santos Drummond ele era muito visionário o 14 Bis para o próprio Santos Drummond era um péssimo avião porque era o primeiro era o pioneiro e ele achava tanto é que depois ele mesmo encostou aquilo lá quando ele caiu depois do primeiro voo em novembro já teve um acidente juntou o avião no chão ele largou aquilo foi partir para outros projetos ele já tinha feito o voo um avião que sobressaiu muito do Santos Drummond é o Demoiselle o Demoiselle é um aviãozinho não esse é o 14 Bis o Demoiselle é um avião que ele fez com o objetivo de cada um ter o seu avião pessoal como um carro pessoal então era normal ver o Santos Drummond voando com o seu Demoiselle em Paris você está vendo um aviãozinho voando o Santos Drummond está indo na padaria então essa era a ideia do Santos Drummond era popularizar ao máximo a aviação esse é o Demoiselle é um planadorzinho então você vê que ele já é muito mais parecido com o avião de hoje já é um avião de 1907 é um ano depois do 14 Bis ou seja é que eu não quero ser muito escroto mas pau na bunda desses americanos já pensou se tem se tem Twitter nessa época o Santos Drummond saindo na mão com os caras essa aqui é a linha que o cara postando os americanos inventaram deixa a aviação pra gente é né um se não um só né os caras inventaram o McDonald's e a maior prova que o Santos Drummond agora é a piada do tio do pavê né a maior prova que foi o Santos Drummond que inventou o avião é que ele era mineiro e o avião tem trem de pouso nossa eu falei que ia ser tio do pavê Samy Samy vai mandar a mensagem aqui ele vai gostar ele faria muito os caras estão me falando que eu falei Santos Drummond de Andrade eu mandei um de Andrade vai lá